Boa tarde pessoal, tudo bem? Sérgio, você é diretamente aqui do setor Sítio Santa Luzia Estamos aqui com uma oportunidade incrível de moradia pra você Uma casa de dois quartos, na verdade sim, são duas casas, correto? Nós temos uma casa fantástica aqui na frente No fundo nós temos um outro imóvel, tá? Que dá pra você estar morando, trazendo algum parente pra morar junto contigo Ou você usando como renda, correto? Nós temos aqui, ó, duas oportunidades incríveis de moradia pra você dentro do mesmo lote Nós temos o primeiro imóvel aqui, uma casa de dois quartos, sendo um suíte de cabaumento fantástico Caiu o queixo, uma área de lazer espetacular Eu costumo dizer que tem uma pracinha dentro do imóvel, correto? E aqui de frente, como você pode observar, estamos aqui na região de Santa Luzia Região de grande acesso, região que tá crescendo demais Aqui ao fundo, onde tá essa área aqui, ó Vai ser feito um condomínio de sobrados, o projeto já está aprovado Deve iniciar a obra agora esse primeiro semestre ainda Daqui a um tempo nós vamos estar passando aqui pra filmar pra vocês o lançamento desse sobrado Estamos aqui a uma rua da avenida principal de Santa Luzia Logo ao fundo, aqui como você pode estar observando nesse rumo aqui É a igreja católica, a igreja do setor A avenida tá aqui na rua de trás Então você tá localizada a uma rua da avenida principal Onde você tem supermercados, farmácias, indiônia Mas não perder tempo não, vamos conhecer esse imóvel Esse imóvel ele é fantástico, pessoal É de cair o queixo Você tem uma fachada muito bacana Uma frente muito boa Garagem para até quatro carros Você pode colocar um, dois, três carros com folga Se for carros menores você consegue estar parando aí com até quatro carros Aqui na nossa lateral nós temos uma varanda Feita com sistema de paisagismo com jardinagem Onde temos ali à frente um pergolado muito bom, muito bem feito Temos uma varanda aqui muito bem feita pelo construtor desse imóvel Mais à frente aqui nós temos uma sala com excelente acabamento Como você pode estar observando com a gente Uma sala ampla, um projeto de iluminação todo bem feito, todo no LED Como você pode estar vendo aí O projeto desse imóvel é fantástico Temos uma sala de um tamanho excelente Dá aqui uma sala de estar Aqui nós temos uma sala de jantar Mais à frente foi feita aqui uma pequena sala de televisão Onde eu estava pensando que pode ser convertido facilmente em mais um quarto Essa sala de televisão ficou muito bem feita Ela dá acesso aqui à varanda da frente aqui do imóvel Como você pode estar observando O piso muito bom Então chegando aqui nós temos Essa sala que serve tranquilamente como um terceiro quarto Se você se desejar, então você faria a sala de televisão juntamente com a sala de jantar Aqui na frente, então você tem esta visão Aqui do imóvel Mais à frente nós temos A nossa direita O banheiro social com boxe, armários A casa é riquíssima em armários O primeiro quarto Como você pode estar observando aqui com a gente Cabe tranquilamente uma cama de casal, um sofá E aqui você tem o sistema de monitoramento do imóvel Todo monitorado por câmeras Imóvel muito bem feito Janelas em madeira Ar-condicionado Mais à nossa direita Nós temos a suíte do casal Olha o tamanho dessa suíte pessoal Olha que suíte fantástica Armários De fora a fora no imóvel Muito bem feito esse imóvel Aqui nós temos A suíte do casal Com ótimas dimensões Suíte muito bem feita Olha o espelho de fora a fora O imóvel é muito lindo Agora vamos passar aqui pela cozinha Olha que casa fantástica Essa casa é de cair o queixo Chegando aqui nós temos A cozinha muito bem feita Armários em toda a extensão do imóvel Tanto na parte de cima Quanto na parte de baixo do imóvel Temos uma pequena mesa Alocada aqui no canto Para você tomar um café Está conversando com o pessoal Que está aqui cozinhando E aqui no fundo Você lembra que eu falei Que tinha uma pracinha aqui Olha que coisa fantástica Você tem aqui A área de serviço Bem alocada Aqui no canto Temos aqui uma outra mesa De madeira Então temos essa área aqui Muito bem feita Muito bem planejada E olha aqui Que coisa fantástica Esse imóvel Olha que coisa fantástica Uma área de lazer Espetacular Uma área de lazer Caiu o queixo Olha a pracinha ali Eu falei que você tinha uma pracinha aqui Para você estar morando muito bem Aqui na região Lá no fundo Nós temos um banheiro Com uma dispensa E aqui nós temos Uma segunda casa Que eu falei Às vezes você quer Trazer um parente Sua mãezinha Para morar com você Seus pais Para morar junto contigo Olha aqui Uma casa toda pronta Onde você tem aqui Um quarto Tá Temos mais à frente Um banheiro grande Apesar que está um pouco escuro Temos um outro quarto E aqui uma sala E a cozinha logo ali à frente Como você pode estar vendo com a gente Uma casa de dois quartos Um banheiro Uma sala muito boa Então você quer trazer sua mãe Seus parentes Para estar morando contigo Então está aqui Então uma casa prontinha Para você estar alocando Às vezes um parente Passar uns dias com vocês Morar com vocês Passar uma temporada Olha que coisa fantástica Então temos esta Casa do lado de cá A área de serviço dela separadinha E mais à frente aqui Temos a pracinha Que eu te falei Olha que área de churrasqueira Fantástica A área de churrasqueira Muito boa Que dá acesso à garagem Lá Chegando aqui Você tem esta visão A pracinha está alocada Aqui Temos uma ducha Aqui no canto Os banquinhos Para você conversar Aqui no final de tarde Olha que coisa agradável Os passarinhos cantando Muito bom aqui Projeto de jardinagem Temos uma dispensa Temos um banheiro aqui Caixa d'água isolada Para os dois imóveis E as terças A fachada aqui O lojo foi todo aproveitado Pois bem pessoal Esse imóvel está com a gente Para vender Tá Recapitulando Sítio Santa Luzia A casa da frente Dois quartos Sendo um suíte Com três salas Sendo uma das salas reversíveis Para mais um quarto Onde você poderia ter Uma casa de três quartos Sendo um suíte E aqui ao fundo Nós temos uma pracinha Que é a área de convivência Temos a área de churrasqueira Alocada aqui no canto E temos mais uma residência Aqui atrás De dois quartos Sala, cozinha e banheiro Então ficou interessante Gostaria de agendar a visita WhatsApp 99357 4477 Curta nossa página no YouTube Não se esqueça de inscrever Nosso canal aqui embaixo Porque eu Ah o valor O valor vai estar na descrição Não se esqueça de inscrever Nosso canal Porque eu Quero ver você de casa nova Não se esqueça de inscrever